Olá, salve, salve! Depois de uma campanha bem-sucedida de financiamento colaborativo, o projeto Nó lança Saudação, seu álbum de estreia. O trabalho está disponível no site do grupo, nas plataformas musicais e nas redes sociais, e é o resultado de um processo de composição coletiva que cruza música instrumental, artes plásticas, design e poesia. O álbum vem da ideia de representar um ciclo de um dia, vem da ideia de representar o ciclo, e esse ciclo tem um personagem, que é um personagem fictício, que faz parte da nossa imagem para construir, para compor, para pensar todas essas músicas. E dentro dessa representação de ciclo, a gente começa no amanhecer do dia, vai passando por uma série de atividades desse personagem, até chegar no anoitecer novamente. Significou cada uma dessas músicas como um pedacinho desse dia, representou elas com ritmos brasileiros tradicionais, passando pelo filtro do grupo, da forma como o grupo utiliza para trabalhar, e foi tentando agregar outras linguagens artísticas dentro desse ciclo para ajudar na representação. Quando eu recebi as músicas, eu sabia desse personagem que o André falou, que é o manhã, tarde e noite, tudo o que acontece na vida dele, passando pelos ritmos brasileiros, e esse jazz maravilhoso. Então, eu fiquei ouvindo durante uns seis meses e pintando. O mais importante de tudo isso, para mim, foi que eu pude desenvolver todo o meu processo com as tintas naturais. Então, assim como o álbum que trata de um homem da terra, da nossa terra, eu trouxe todas as tintas feitas com terra também. Então, isso é que foi muito legal, porque eu pude, inclusive eu tive o tempo para testar novas formas, novas texturas. Então, todo o meu arquivo que eu já tinha de tintas e toda a minha pesquisa, eu pude ir trabalhando nesse álbum. Tchau, 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 tchau.